Pega o barulho! Pega o barulho! Pega o barulho! Deixa escorar! Vem embora, que alisa! Bota no mole! Bota no mole! Vem embora! Vem embora! Vem que alisa! Vem que leva o mercado no furo! Vem embora! Vem embora! Bota para dentro! É só um barulho! Vem embora! Vem embora! Vem embora! Bota para dentro! Vem! Vai embora! Vai, que alisa! Vem embora, que alisa! Galoce! 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 Galoce!